Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Mel nas Vigas, que é uma aventura pra mouse hitter. Eu fui tradutor dessa aventura aqui, assim como eu fui de mouse hitter, né, que é o jogo onde você joga com ratinhos, tem vídeo aí no canal. E eu já mestrei Mel nas Vigas aqui, inclusive em live aqui no canal. A ideia da aventura, assim como a maioria das aventuras de mouse hitter, é ser esse spread aqui, né, esse negócio que a gente folheto, que você dobra aqui. Quando você compra a aventura, ela vem com isso aqui, né, que é a aventura toda, tá contido aqui, mas também vem com os cartões, que você pode recortar, né, pra colocar na ficha de personagem, porque os itens de mouse hitter são cartõezinhos que você recorta aí. A aventura tá muito linda, veja só, ela tem esse brilho aqui, ó, inclusive na parte interna. Então, a ideia dessa aventura, né, sem muito spoiler aí pra quem vai jogar, mas é que os jogadores, eles chegaram nessa cabana aqui, porque aconteceu alguma coisa, e cara, tem um girassol gigantesco, que ele é completamente preto, e tem algo estranho acontecendo nesse local. E aí os jogadores vão ter que resolver, né. Vocês vão perceber que as aventuras de mouse hitter, elas são escritas de um jeito, que é um jeito que eu gosto de escrever minhas aventuras, é um jeito muito old school de se escrever aventuras. Porque ele não tem cena 1, cena 2, cena 3. Ele vai te dar isso aqui, ó, ganchos. Então, por exemplo, como é que vai começar a aventura? Uma agricultor de semente de girassol, de um assentamento próximo, desapareceu. Um membro da família de um dos ratos saiu pra se juntar ao culto do açúcar. O mel amaldiçoado é conhecido por ser a única cura pra uma doença terrível. Você percebe que, dependendo do que você rolar ou escolher aqui, vai ser uma aventura completamente diferente? Porque o que tá colocado aqui não é um roteiro. Acontece isso, depois isso, depois isso. É uma situação, um problema. É um conflito. E os jogadores são jogados ali no meio. O que eles fazem, as decisões deles vão interferir nesse problema todo aí, causando mais problemas ou não. Mas aqui, perceba, eu tenho uma situação, um problema que já tá posta. E se eles foram pra um lado e não pra outro? O que que acontece? Isso a gente vê na hora, durante a aventura. Então, essa mesma aventura aqui, ela tem o que a gente chama de nível de rejogabilidade, né? Você pode jogar ela várias e várias, várias vezes. Que tenho certeza que sempre vai ser e ter uma coisa diferente. Isso já é comum no RPG. Mas nesse tipo de aventura, isso é mais comum ainda, por conta do jeito que ela é escrita, né? E eu gosto de fazer minhas aventuras sempre que eu escrevo dessa forma também, porque isso permite a gente abraçar o caos. Uma forma positiva, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso no canal. E recomendo que se você quiser, você possa assistir lá também. Vou deixar aqui no card, ó, aqui em cima. Mas se eu esquecer, se me lembra aqui no comentário, porque geralmente eu esqueço. Vou deixar também aqui o vídeo que eu mestrei essa aventura, né? Então só vim trazer ela aqui pra mostrar pra vocês como é que esse material tá bonito e você pode adquirir lá no link da Caramelo Jogos aqui na descrição.